E aí meu povo, olha eu aqui no intervalo e gravando vídeos pra vocês É a resenha do pimentão, né? Eu coloquei aquela parte que a Simone devolveu Agora veja o momento que o Carlinhos Maia vai lá na casa da Simone Que eu ainda não tinha mostrado pra vocês Já ia esquecendo, galerinha Entendeu? Não pode esquecer não É Querida, o pimentão que você esqueceu de devolver Você comprou na feira Vai o gelinho, vai, porque amanhã tem sopa lá em casa Viu? Porque senão fica... É, porque dessa vez é pimentão Amanhã pode ser um arroz, um feijão, uma televisão, um ar-condicionado É, vai buscar Vou, porque amanhã é sopa E eu disse não vou comprar pimentão porque eu vi você na feira Vale o gelinho, vale o gelinho Pra gente não ter problemas futuros Estou que miserável, não tem problema com ele de jeito nenhum Viu? Pé, que eu vi que você comprou Vale o gelinho Mas não era pra devolver Me dei dois Me dei dois pra... Eu comprei a calção, mas não era pra devolver Achei que não... Vai pegar meu pimentão, que amanhã é sopa Dois não, dois não Um que eu só peguei um Confira aí no... Mulher, você vai fazer enganja por causa do pimentão Eu vou fazer enganja